O Senado aprovou o projeto de lei que institui o auxílio doença para cuidar de parentes próximos. O benefício será concedido ao segurado que se afastar do trabalho para acompanhar cônjuge, pais, filhos, padrasto, madrasta, enteados ou dependentes que tenham alguma doença e precisem de acompanhamento. Esse auxílio é para que a pessoa que vai cuidar desse paciente, o seu cuidador, receba também esse auxílio. Então é uma forma de você dar a proteção completa e não apenas para o paciente, porque nesse caso a pessoa vai ficar desabrigada desse atendimento. O projeto será enviado à Câmara dos Deputados.